O Japão anunciou a maior ampliação desde a Segunda Guerra Mundial, a ampliação de seu arsenal desde a Segunda Guerra Mundial. Vão ser 320 bilhões de reais investidos num plano de cinco anos para garantir que o país esteja preparado para o caso de um conflito armado e prolongado. Esse projeto inclui a compra de mísseis, estoque de munições, investimento na capacidade de transporte e até mesmo de guerra cibernética. O temor do governo é que a invasão da Rússia, que ao invadir a Ucrânia, a Rússia tenha encorajado a China a avançar contra Taiwan, escalando a tensão na Ásia. Ô, Lorival, a gente tem um tempinho ainda para falar sobre esse assunto com mais detidamente. A grande questão, Loria, e são duas, né? Primeiro, a FIFA diz que não gosta de se meter em questões políticas, né? E é por isso, se escorando nisso, veta o pronunciamento de Volodymyr Zelensky, que poderia ser uma plataforma importante para o líder ucraniano falar ao mundo, num momento em que a cobertura, pelo longo período desse conflito, a cobertura vem perdendo intensidade. Queria te ouvir primeiro sobre esse assunto. A FIFA, ela está muito atrasada em relação a outras organizações esportivas, né? Principalmente nos Estados Unidos, né? As organizações do basquete, do futebol americano, da corrida de automóveis, das provas de automóveis de Indianópolis, também o beisebol. Todas essas organizações, nos últimos anos, elas passaram a permitir que os seus atletas, as suas equipes, pudessem se manifestar, né? Essa ideia de que o esporte está desvinculado do resto, na minha análise, ela é furada, porque nós somos seres humanos, quando todas as nossas atividades têm um aspecto ético. E aí não é uma questão política. Na verdade, a destruição que está acontecendo na Ucrânia não é uma questão ideológica, de visão política. O parlamento europeu acaba, nessa semana, de reconhecer que está havendo um genocídio do povo ucraniano. O governo alemão reconheceu isso oficialmente. E a Alemanha não usa essa palavra de forma frívola, genocídio. Ela só usa quando tecnicamente é justificável. Então, o que acontece na Ucrânia não é uma questão de opinião, né? De preferência, de ideológica. Não é uma questão política. É uma questão moral. E é estranho alguém querer que seres humanos tenham alguma atividade que não tenham envolvimento moral. Lorival, falando sobre o Japão agora, fica muito claro que, primeiro, foi a Alemanha, né? Eu me lembro, já com a guerra instalada, a Alemanha toma uma decisão de fazer um investimento que não vinha desde a Segunda Guerra, né? Em material bélico ali também, na questão, pensando em uma guerra que avançasse pela Europa. E o Japão vê ali, teme a China, que vem ampliando as ameaças à Taiwan, né? Depois, inclusive, da visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos à Taiwan. Agora, o Japão, que também é um país de tradição... A gente precisa lembrar um pouco da Segunda Guerra para entender por que esses países abdicaram tanto, né? De ter poderio, porque se aliaram na Segunda Guerra e, bom, estavam com Hitler, né? Naquele caso. Então, depois, é quase que num sinal de penitência cívica, eles se eximem, se afastam desse papel de potências bélicas que voltam agora, premidos pelas circunstâncias deste ano em especial. E, no caso do Japão, além de ter sido uma potência imperial expansionista, né, que invadiu a China, que invadiu a Coreia, também teve o trauma das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, as únicas cidades em que foram vítimas, foram alvos dessas bombas. Eu estive várias vezes no Japão, vi muito essa questão do pacifismo e, numa delas, ouvi uma sobrevivente de Hiroshima contando tudo que ela viveu quando era uma criança e é absolutamente impactante. Então, os japoneses têm muito forte neles esse pacifismo e eles dizem que não querem que seus filhos vão para a guerra. No entanto, a realidade geopolítica é essa. O Japão sofre da navegação hostil da China por causa de uma disputa no arquipélago que eles chamam de Senkaku e a China chama de Diau e outras projeções que a China faz no mar do leste da China. Então, foi sob a morte, a comoção do assassinato do Shinzo Abe que o Japão aumentou, aliás, o Partido Liberal Democrata aumentou a sua maioria no Senado agora em julho e, com isso, se sentiu mais forte para fazer esse movimento, aprovar esse orçamento. Ele já tinha maioria no Senado, como já tinha maioria na Câmara também, aliás, perdeu cadeiras no ano passado. Shinzo Abe foi um grande defensor desse movimento, de o Japão poder ser mais forte, se defender, não depender do guarda-chuva dos Estados Unidos. E o governo Trump foi muito traumático nesse sentido. O Trump ameaçou retirar esse apoio ao Japão, a defesa mútua do Japão, que está na lei, que é um tratado. Então, por causa de tudo isso, foi que o primeiro-ministro Fushida, que estávamos vendo ali, resolveu fazer isso. Mas há muita resistência da população, Daniel.